Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2 para o segundo episódio aí da nossa série de ETS2 Brasil, beleza, galera? Se você tá gostando da série, mano, já taca o dedo nesse like aí, beleza? E se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí, mano, e ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo você receber as notificações, beleza, mano? Então, sim, bora pro vídeo, galera, ó. O negócio é o seguinte, hoje, galera, a gente vai tá transportando 20, mano, 20 toneladas de fertilizantes, beleza? De Osasco a Miracatu, galera. Nós estamos saindo aqui agora de Osasco, às 21 horas da noite, beleza? Com destino a Miracatu, mano, em São Paulo também, tranquilo, galera? Eu espero que vocês gostem, mano, eu espero que a gente não tenha nenhum acidente, entendeu? Não se envolve em nenhum acidente aí na estrada e que dê tudo certo, beleza, galera? Então, simbora, mano, ó. Infelizmente, galera, esse daqui, mano, eu vou ter que usar o radar, mano, porque ele não tem o GPS próprio do caminhão, se ligou? Então, já vamos ligar o nosso caminhão aqui, mano, ó. Já vamos ligar o nosso caminhão aí. Hoje a gente tá com o caminhão da Scania, se ligou, galera? Bem melhor do que o da Iveco, né, mano? O da Iveco entrou o trampo, mas o da Scania, mano, não tem nem comparação, né, tio? Vamos ficar a atividade aqui, ó. Já vou dar seta aqui pra direita, né, mano? Pra mim tá podendo virar. Aí, ó, parece que agora a gente pode ir, hein, galera? Aquele carro ali que espera, mano. Vamos lá. Galera, muito obrigado aí a todo mundo, velho, que tá comentando aí melhor as RD e tudo mais. Me desejando, é, desejando que eu melhore, se ligou, desejando coisas boas aí pra mim. Muito obrigado mesmo, entendeu? Eu tô tomando um remédio aqui, galera, já tô melhorando. Eu acho que não é dengue, galera, mas os sintomas, mano, são praticamente os mesmos, se ligou? Mas a dor de cabeça, mano, a dor de garganta já praticamente tá melhorando, mano. A dor de garganta ainda tá um pouquinho, velho. Eu não consigo ficar falando muito tempo. Mas tá melhorando, graças a Deus, galera. E só vamos, mano. Logo, logo a gente volta com tudo aí, suavidade? Bora aqui, mano, ó. Bora... Mano, eu queria que tivesse de dia, tá ligado? Eu queria que tivesse de dia pra gente ir curtindo a paisagem, hein, galera? Mas aqui já é um ponto positivo que não tá chovendo, né, mano? Então, menos mal. Ó, eu tô lembrado de já ter passado por esse trecho aqui, hein? Na viagem passada, mano. No nosso primeiro episódio aí, a gente passou por esse trecho aqui. Ah, galera, lembrando. Mano, essa viagem aqui é capaz de demorar, mano. Porque são 430 quilômetros daqui de Osasco até Miracatu, mano. Então, eu vou andar o máximo que eu conseguir aqui, beleza? O máximo possível pra gente tá chegando lá rápido, mano. Lembrando que são 20 toneladas de fertilizante, né? O caminhão tá pesado. E a gente não vai poder ir rápido, 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 como a gente quer. Mas vamos ir rápido, né, mano? Ó, a gente já tá acima do limite de velocidade máxima permitido. O limite aqui é 90 quilômetros. A gente tá 95, galera. Só vamos, tio. Passou uma viatura aqui por nós agora, mano. Hoje eu vou ficar mais atento, galera, no GPS, porque na viagem passada, mano, eu tava tendo... Tinha hora que eu tinha que parar o caminhão no meio da rodovia, porque... Por falta de atenção, né, mano? Não olhava o GPS e passava direto, quase passava direto dos locais que eu tinha que entrar e tudo mais. Aqui a gente ainda não vai ligar o farol alto, porque tem iluminação pública, né, galera? Mas assim que acabar a iluminação pública, igual agora, ó, acabou a iluminação pública, já vou ligar o farol alto, mano. Foda é ficar com o farol alto aqui na cara dos outros, né, mano? Vou abaixar o farol aqui, galera. Deixa eu passar pra faixa da esquerda, mano. Olhei no retrovisor ali, não tava vindo nenhum veículo, então eu entrei na esquerda. Aqui, mano, aqui é de boa essa rodovia aqui, ó. Três faixas, mano, de cada lado, entendeu? Ó o carro aí do nosso lado, mano. Tem uma cidade aqui do lado, nem sei que cidade é, mano. Não vai tá dando pra mim tá passando lá, porque senão eu vou me atrasar. Vamos passar na porta do posto Ipiranga agora, mano. Deixa eu aumentar aqui, ó, o farol. Vamos passar na porta do posto Ipiranga agora, ó. Olha ali, ó, tem um posto ali do outro lado. Vocês não vão conseguir ver, porque tá tudo escuro, mano. Ou vão, quer ver? Olha lá, ó, dá pra ver, não dá? Lá tem iluminação, mano. Olha lá o posto lá, galera, ó. Posto Ipiranga, mano, né? A gente não precisa abastecer, ó. O tanque tá ali, ó, pra cima do meio. Se ligou? O tanque de combustível, então tá tudo ok, galera. Viajar de noite é gostoso, hein, galera? Viajar de noite é bom, que dá pra gente ver a estrada direitinho, quando a gente tá com o farol alto, mano. Tem um busão ali na frente, mano. Eu acho que eu já vou jogar pra faixa da esquerda, galera. Pra eu poder cortar esse busão. Ó, o carro viu que eu dei seta e não esperou. Ah, não, esperou sim, galera. Se não esperar também, eu jogo aí pra fora da pista. Aí, mano. Jogue pra fora da pista. Olha o que que eu tô falando. Cara, a gente já andou cinco minutos, galera. A gente diminuiu trinta quilômetros. Faltam trezentos e noventa e nove quilômetros ainda, mano. Ó o busão aí, a gente passando por ele rasgado. Galera, eu não tenho certeza, mas eu acho que tem como a gente dirigir o ônibus aqui já, galera. Porque na hora que eu fui pegar esse trabalho aqui, mano. Fui pegar o trabalho pra gente tá... Essa entrega, né, mano. Tava lá pra gente transportar passageiros, mano. E a gente não ia transportar passageiros no caminhão, beleza? Então, se vocês quiserem que eu trabalhe no próximo episódio com o ônibus, né, mano. Porque vai dar pra gente juntar dinheiro do mesmo jeito. Comentem aí. Ó o fusquinho aqui, galera. Fusquinha da hora, mano. Comentem aí, beleza, galera? Vamos passar por mais um posto de gasolina agora, mano. Olha isso, galera. Um monte de caminhão. Eu passei por uns três caminhões. Dois busão com aquele amarelo ali na frente agora. Só vamos, tio. Ah, galera. E em relação à live de ETS 2 online, mano. Eu vou tá fazendo um videozinho antes, beleza? Explicando quando é que vai rolar a live, galera. É bem provável que essa live aconteça no domingão, beleza? Deixa eu tá vindo aqui, ó. Tá de boa, mano. O trânsito aqui tá sem congestionamento. Se ligou? Tá dando pra gente seguir com tranquilidade, mano. Até agora, né? Cês viram no final do episódio passado que o caminhão me fechou, velho. Nossa senhora. Tô lembra daquilo até agora. O caminhão me fechou e eu tive que jogar pra fora da estrada, mano. E era uma ribanceira. Quase que eu caí no rio lá embaixo, mano. Quem viu o episódio aí sabe do que eu tô falando. Ó. Vamos... Ai! Caraca, velho! Ah, mano. Deixa eu já ligar o piscar alerta aqui, ó. Galera, olha pra você ver o que esse carro fez, mano. Ah, tio. Brincou demais, velho. Brincou demais, galera. Esse carro aí brincou demais, mano. Vou olhar aqui agora se deu dano na minha carga, mano. Se tiver dado dano, velho, vou ficar muito chateado, galera. Deixa eu olhar aqui. Nossa, galera. Graças a Deus não deu dano na nossa carga, mano. E a gente nem ganhou multa. Porque vocês viram que não era a gente que tava errado ali, né, mano. A gente tava na faixa da esquerda. Íamos entrar na esquerda. O malucão veio e jogou o carro na nossa frente, mano. Só pisei no freio e deixei o caminhão arrastar. Não dava pra parar o caminhão a tempo, mano. Maluco doido, velho. Aí, galera, ó. Essa estrada aqui já é bem... É... Bem mais sinalizada, mano. Tá vendo que tem uns... Eu chamo isso de olho de gato, mano. Na estrada aí, beleza? Quem souber o nome disso... O verdadeiro nome disso, comenta aí pra mim, beleza? Esses pontinhos brilhantes aí no asfalto, ó. Pra mim é olho de gato, mano. Porque brilha no escuro, tá ligado? Olha aqui, ó. Se eu abaixar o farol, galera, ó. A gente não vê quase nada, mano. Vamos deixar o farol alto assim mesmo pra gente curtir. Curtir a estrada, né? Porque a vegetação não tá dando nem pra gente ver direito. Faltam 320 quilômetros ainda, galera. Tem muito chão pra gente andar ainda, mano. Eu vou tentar liberar esse mapa todo aqui. Eldorado, se ligou? Já andei de Guarulhos a Osasco. De... Guarulhos a Osasco? Foi? Foi Guarulhos a Osasco, galera. Passei por São Paulo, entendeu? A capital. E agora a gente está indo a Maracatu, mano. É Maracatu? Sei lá. Eu acho que é isso mesmo. Vamos ver aqui, ó. Caraca, mano. O caminhão tá pesado demais, galera. Tô com medo de perder o controle dele. A velocidade máxima permitida aqui é 80 quilômetros. Eu estou a 90, mano. Porque eu sou o bichão mesmo, tá ligado? Quero chegar lá rápido. De noite aí não dá nem pra vocês verem o painel direito, mano. Só as luzinhas. Só vamos. Já se passaram duas horas desde a hora que a gente saiu lá de Osasco, né, mano? Agora são 11h50. Logo, logo dá meia-noite aí. Eu espero chegar lá antes do amanhecer, né? Tá mostrando aqui que nós ainda vamos demorar 4 horas e 30 minutos, mano. Isso no jogo, galera. Essa hora aí é do jogo, beleza? Não se assusta não, mano. Ó, tem uma curva aqui à esquerda, galera. Não sei se eu reduzo, se eu vou assim mesmo. Acho que eu só vou tirar o pé do acelerador, mano. Ou nem vai precisar. Vou deixar só o caminhão ir, ó. Tô acelerando, hein, galera. Tô acelerando, mano. Tá indo de boa. Aí, mano, ó. Foi de boa, galera. Nem precisei frear, mano. Tranquilo, mano. Agora tem outra curva ali à esquerda. Eu tô doido pra juntar o dinheiro logo, galera. E comprar o nosso caminhão, mano. Qual caminhão vocês acham que eu devo pegar? Comenta aí pra mim tá sabendo, mano. Que aí... Eu vou escolher o caminhão mais votado, beleza? Galera, me segue lá no Instagram, mano. Se vocês ainda não me seguem lá, mano. RD Gameplay Underline. Me segue no Facebook também, que eu tô postando várias informações lá. Eita, mano. Tem uns negocinhos aqui agora na pista, mano. Eu vou continuar aqui, né. É uma sinalização. Não sei o que que é isso não, velho. Ó, agora parou. Velho, eu tô indo sozinho nessa estrada. Os carros tão tudo lá no fundo, mano. Eu acho que é porque eles estão andando no limite, né. 80 km. E eu tô indo a 90. Mas tá louco, mano. Sinistro. É, meu filho. Aqui o caminhão é um pena pra subir, ó. Carro pra 75 ali na subida. 20 toneladas. Caraca, galera. Só vamos, mano. Só vamos. Eu quero fazer uma live, galera. No online e a gente pegar cargas longas. Você ligou? Tipo, mil quilômetros e tudo mais, mano. Que aí a gente joga bastante. A gente joga bastante sem precisar ficar trocando toda hora de carga, mano. Porque a parte que mais demora é ficar trocando de carga, tio. E aí tem que esperar todo mundo e tudo mais. Ó, ó, ó. Eu tô acelerando, galera. Eu estou acelerando a curva. Agora eu vou reduzir, mano. Porque essa curva aqui à direita é perigosa, ó. Vou reduzir, vou reduzir. Essa direita aqui é perigosa, galera, ó. Viu? Que curva sinistra, mano. Agora a gente volta a acelerar. Ali, ó. Mais sinalização na pista. Eu não sei porque eu tô andando na faixa da direita, mano. Mas vamos ir aqui de boa. Olha isso, galera. O caminhão tá indo tranquilo, velho. Esse caminhão da Scania é muito foda, galera. Eu gosto muito no jogo dos caminhões da Scania, beleza? E da Volvo, mano. Na aparência, eu gosto mais do da Scania. Mas quando é força, mano, é... Esse caminhão da Volvo aqui no jogo parece um monstro, mano. Parece um super saiyajin, tá ligado? Tá louco, tio. Vamos pegar aqui agora, ó. Mano, que trecho longo esse trecho aqui dessa rodovia. A gente não precisa entrar em nenhuma outra via lateral, do nada, assim. Ai, galera. Eu acho que eu tinha que ter ido pra faixa da... Ah, não, mano. Ó, agora... Ai, mano. Tá, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui, velho? A gente vai ter que passar aqui, galera, ó. Caraca, mano. Tomei um susto. Vamos ter que passar aqui, ó. Que susto que eu tomei, galera. Agora a gente segue na direita aqui do mesmo jeito, ó. Caraca, mano, é... É porque ali, galera, agora, mano, vai ser via de ir e vir. Você ligou? Aí, ó. Finalmente um carro, mano. Depois de mil anos andando sozinho. Mais um carro. Vamos embora, mano. A velocidade máxima permitida aqui agora já é de 90km. Alterar aí o painel, né, mano? Tava um pouquinho torto. Faltam 170km. Galera, a gente tá andando bem. Se ligou? Tão andando bem. Tão mostrando que a gente vai chegar dentro de duas horas. E aqui no jogo lá são uma hora da manhã, mano. Olha a viatura aí, ó. Da Polícia Militar de São Paulo, mano. A Força Tática. Vambora, vambora. Tomar cuidado pra não aparecer nenhum outro doido. E fechar a gente igual fechou aquele carro lá. O carro imitou o caminhão, mano. Só que pro azar do carro eu não consegui parar. Galera, eu tô a 100km por hora, mano. 104km por hora. Tô correndo o risco aqui, entendeu? De perder o controle do caminhão. E me acidentar. Agora eu desci pra 94. Vambora, mano. Vambora. É bom que a gente chega rápido. Só que a pressa é inimiga da perfeição, né? Olha aí, ó. Congestionamento aqui, hein, galera. Já vou reduzir, já. Caminhão aí tá andando devagarzinho. Deve tá pesado, tadinho. Caminhão ali deve tá pesado. Cadê? Galera, até agora no jogo a gente tem... 11 mil reais. Se ligou? 11 mil reais. Não dá pra gente comprar um caminhão. Eu acho que o caminhão mais barato é 90 mil ou 100 mil, se eu não me engano. Eu não sei. Mas vamos juntar o dinheiro, né, mano? Vamos seguir trabalhando aí. É capaz da gente conseguir comprar o nosso caminhão, né, mano? Cadê? Galera, deixa eu falar com vocês aqui. Essa série de Eurotruck, galera. Ela vai revezar com a série de... Como que eu vou dizer, mano? De Rainbow Six, beleza? Vai ter dia... O dia que não tiver Eurotruck vai ter Rainbow Six, mano. Mas é capaz... Mas o Eurotruck vocês podem ficar tranquilos. Que eu sei que vocês gostam mais do que o do Rainbow Six. O Eurotruck vai sair com mais frequência, beleza? Pode confiar, mano. É nóis. Caraca, mano. Viagem noturna. É sinistro andar à noite, mano. Pelo menos não tá chovendo, né? Porque se estivesse chovendo, mano, eu só ia fazer isso aqui, ó. Só ligar o... O parabrisa... O parabrisa, ó. Os limpadores aí. Limpador de parabrisa. Galera, falta 90km, entendeu? Estamos quase chegando. Andamos 400km aí, mano. É muita coisa, viu, galera? Um acidente porque aquele animal daquele carro lá jogou o veículo dele pra frente do nosso caminhão. E eu tive que arrastar ele, mano. Pedagem, é isso mesmo? É, galera, ó. Primeiro pedagem, mano. Vamos passar no primeiro pedagem aqui da série, velho, ó. Vou ir nesse daqui mesmo, tio, ó. Vou ir nesse daqui mesmo. Ó. Aí. Abre aí, tiozão. Valeu, parceiro. Aí, galera, ó. Ó o monstro saindo da jaula, mano. Olha o monstro saindo da jaula, galera. Só vamos, tio. Tem dois caminhões ali parados. Com certeza os motoristas devem estar dormindo, né, mano? Pra descansar. Olha isso, galera. Que doideira, mano. Show de bola, né? Opa. Tomei um susto aqui com essa Kombi, tá? Aí, ó. Viu? Ia jogar pra frente do meu caminhão. Eu nem ia ver. Tomei um susto com ela. Até puxei o caminhão um pouquinho pro latim, mano. Maracatu. Você viu a placa ali? Tamo chegando, mano. Que carro é esse aí, mano? Isso é um Celta? Que isso? Parece ser um Celta, né, galera? Olha aí, ó. Um Celtinha verde, mano. Mas o Celta preto, né? Tá calado. Vambora, tio. 60 quilômetros. Essa Kombi tá andando, hein, galera? A gente tá a 90 quilômetros por hora. Esse caminhão aí também tá andando. Caraca, mané. Só vamos, tio. Vamos passar por uma ponte agora? É isso mesmo? Eita, mano. Deu uma alagadinha aqui. Galera, vou desligar o farol alto. Se ligou. Porque tem uma iluminação pública aqui agora. Então não tem necessidade de a gente ficar com ele ligado nesse trecho aqui, ó. Passando esse trecho, eu já ligo o farol alto aí de novo, beleza? Olha aí, ó. Vamos colocar. Olha isso, mano. Olha isso, galera. Olha isso. Olha isso. Olha isso, tio. Vocês viram isso? Ai, ai, ai. Vou ter que virar à direita. Vou jogar aqui, ó. Não tinha nenhum veículo vindo. Deixa eu desligar a seta. Eita, eu liguei e falei outra seta. Aí, galera, ó. Já estamos chegando, mano. 30 quilômetros. Eu achei que a gente ia ter que virar à direita, mano. Mas não. A gente podia ter continuado lá na via mesmo. Se ligou? Deixa eu ir reduzindo aqui. Porque esse caminhão tá reduzindo, velho. Esse caminhão tá reduzindo, tio. Deixa eu buzinar pra ele. Vamos aí, meu chegadinho. Acelera. Com certeza ele vai virar à direita ali também. Vai entrar em maracatu. É o que tá parecendo, né? Já vou até dar seta aqui, mano. Esperar só chegar mais um pouquinho. Aí, agora eu já posso dar seta. Mostrando que eu vou entrar. Aí, ó. Maracatu. Galera, mais uma placa ali, mano. Aí, ó. Maracatu. Miracatu. Maracatu. Miracatu descoberta. Oxe, o caminhão não virou não, mano. Tava andando devagar mesmo. Ainda tá mais pesado que o meu. Aí, agora... Ah, já vou deixar a seta ligada. Que eu vou ter que virar de novo. Vamos só ter um pouco de atenção aqui. Eita, 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 eita. Isso é porque eu falei que a gente ia ter um pouco de atenção, hein. Imagina se a gente não tivesse. Velocidade máxima permitida aqui, galera. Olha ali, ó. Passageiros ali no ponto de ônibus. A velocidade máxima permitida aqui é de 40 km por hora, beleza? Vamos andar aqui bem devagarzinho mesmo. Pra gente não fazer nenhum acidente. Tudo mais. Olha aí, ó. Nosso caminhão aí. Show. Caraca, mano. Quebra a mola, galera. Quebra a mola aqui, mano. Ó, se liga. Olha como que eu vou passar no quebra a mola. Dá uma reduzida. Dá uma reduzida. Aí. Passou de boa, tio. Já vamos pegar aqui, mano, ó. Vamos pegar de direita. Se ligou? Aí, mané. Estamos mudando bem devagarzinho. Vocês podem ver, galera, agora a cidade, mano. Que tá muito mais bonita. Tranquilo, mano. Muito mais bonita essa cidade aqui. Porque é com o mapa Eldorado, mano. Aqui tô no mapa Eldorado. Se você tá gostando desse mapa, mano. E quer adquirir. O link tá aí na descrição, mano. Não perca tempo. Já vou dar certo de novo. Que eu vou ter que virar à direita, mano. Eu tinha que parar ali, galera. Mas como eu vi que não tava vindo nenhum veículo. Eu nem parei, beleza? Aqui, mano, ó. Vamos ter que entrar nessa empresa aqui. A nossa esquerda. Então já. Como ele seta. Aqui, ó. Vou estacionar daquele jeito clássico mesmo. Beleza, galera? Que é mais fácil. Pra gente não perder muito tempo, mano. Aqui, ó. Vou estacionar assim, mano. É só passar por cima e parar ali naquele cantinho, ó. Deixa eu trazer o caminhão pra cá. Agora já puxa ele pra lá. Ainda mais que tá de noite, mano. Eu não ia conseguir estacionar dando o ré, não. Aqui, ó. Vambora, 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 vambora. Opa, passei um pouquinho. Aí, galera. Puxa o freio de mão. Coloca na câmera aí. Exterior. Se ligou? Baixa o reboque. E finalizamos aí mais uma entrega, galera. Olha aí, mano, ó. Serviço completado. Excelente, mano. Fertilizantes trazidos desde Osasco até Miracatu. 441 quilômetros percorridos, galera. Ganhamos aí, mano, ó. 2.220 reais. Tranquilo, galera? Já estamos no nível 2. Somos novatos ainda. E falta pouco pro nível 3, beleza? Eu, galera. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Se tiverem gostado, não se esqueçam de estar deixando aquele like, mano. Porque ajuda muito na divulgação do canal, beleza? E se ainda não forem inscritos aqui no canal, seja muito bem-vindo. E já se inscreve aí, mano. E ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, beleza? Me segue lá nas redes sociais. Instagram, galera. Facebook e Twitter vai estar aí na descrição, mano. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!